Chegou o momento em que nós cansamos desses tratamentos e eu resolvi dar uma pausa com todos os medicamentos. Eu estava tomando muito corticoide, muitos medicamentos fortes que estavam acabando não só com o meu psicológico, mas comigo mesmo, com o meu corpo. Então eu queria fazer uma desintoxicação de tudo isso. E nós decidimos parar com todo o tratamento, toda a utilização de medicamentos fármacos. E comecei a somente fazer um tratamento natural, uma desintoxicação com chás, com vitaminas, todas de origem natural. E nós fizemos isso por seis meses. E depois eu passei por mais um procedimento, um exame, no qual eu descobri mais um problema que eu tinha. E depois eu tomei um outro medicamento, que o meu médico disse na época, que esse medicamento não tinha comprovação científica nenhuma da eficácia dele no que diz respeito a engravidar. Mas que num estudo feito por mulheres que tomaram esse medicamento, teve um aumento de 20% na taxa de gestação. Eu falei assim, Thalita, você já fez tantas coisas, né, que não custa nada tentar mais esse. E era maio de 2018, quando eu comecei a tomar esse medicamento, foi um tratamento de 10 dias. Em junho eu estava grávida. Tchau. Tchau.